A solidão tá me custando caro que o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro que dormir sem você é que não dá Vou pros meus olê pra te esquecer e volto cada vez pensando em mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais, é um bar pra frente e dois para trás Nega volta pro seu medo, ou então eu bebo, e ou então eu bebo E nega volta pro seu medo, ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu medo, e ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu medo, e ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro que o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro que dormir sem você é que não dá Vou pros meus olê pra te esquecer e volto cada vez pensando em mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais, é um bar pra frente e dois para trás Vem, vem Nega volta pro seu medo, e ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu medo, ou então eu bebo, ou então eu bebo A pisadinha, meu amor, a pisadinha mais gostosa do Brasil Capa de revista Chora, sanfoninha, chora, chora, sanfoninha, velho Vem Uh 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 Uh